Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! E hoje o vídeo é de tour pelos meus produtos de limpeza. Vou tentar gravar bem rapidinho porque o celular está descarregando e a memória está bem pouquinha. Então os produtos ficam aqui no banheiro. Vou mostrar tudo, ok? Vamos começar. Os produtos de limpeza ficam aqui nesse armário. Tem esse aqui fora porque já está acabando. Amaciante, muito bom. E o outro sabão em pó que eu deixo aqui fora. Deixo aqui nessa caixa. Aí para repor eu compro só o refil. Ai, está escuro. Olha só. Está escuro por causa da janela. Pronto. A máquina de lavar fica ali pertinho e tem essa piazinha aqui, ó. Agora vamos lá aos produtos de limpeza que fica dentro do armário. Olha só. Deixa eu ver se está boa a iluminação. Pronto. Vamos começar por esse aqui. Esse aqui é o detergente, né? De limpar o piso, limpar a casa. De lavanda, muito bom. O que mais? Não vou dizer a marca, tá? Vocês já estão vendo. Vou só repassando aqui tudinho. Olha só. Esse daqui é detergente também. De limpar a casa todinha. Ele já tem... Já vem com vinagre. Junto com vinagre. Muito bom também. Esse daqui é água sanitária em gel com bicarbonato. Para colocar no vaso, ó. Muito bom também. Esse produto, essa marca aqui, ó. Não vou falar o nome. Para não fazer propaganda, né? Mas já estou fazendo. Só não estou falando o nome. Muito bom. Eu gosto muito dessa marca aqui. Maravilhosa. Esse aqui é desinfetante. De colocar junto com... Com sabão de lavar roupa. E o amacete também. Desinfetar a roupa e ficar bem cheiroso. Olha só. Ajuda a remover germes e bactérias da roupa. Esse aqui também. É igual. Aqui tem água sanitária perfumada. Está desfocando um pouquinho. Aqui. Candidina perfumada. Bianco seguro. Branco seguro. Muito bom. E aqui, meus amores. É bom também porque, ó. A tampa, ó. Tapo salva bimbo. Quer dizer que tampa que salva a criança, né? Elas não conseguem abrir, ó. Porque tem uma trava. Quando a criança vai abrir, ela não consegue. A maioria dos produtos aqui é assim. E aqui, né? Como o armário é aqui no banheiro. Então, a Sara tem cinco anos, né? Tem que sempre ficar atento, né? Todo cuidado é pouco pra criança. Mas a maioria deles, a criança não consegue abrir. Porque a tampa tem uma trava. Não são todos. Mas a maioria sim. Esse daqui é o sabão líquido, né? De lavar roupa. Higiene profundo. Com bicarbonato também. Muito bom. Muito cheiroso. Aqui, o que é que eu tenho? Tenho a Candedina, que é água sanitária spray também, ó. Top 5. Muito bom também. O que é que tem mais aqui pra mostrar pra vocês? Aqui é o detergente de limpar vidro. Super perfumado. Aqui tem a Candedina spray também, pra limpar polido, higiene e toda a casa. Pra limpar toda a casa. Muito bom. O que mais? Aqui é o amaciante. Amaciante de lavanda. Muito cheiroso esse amaciante. O que mais? Esse aqui é o detergente também. Pra limpar o piso, né? O desinfetante. Ele tem álcool. Com álcool. Olha só. Muito bom. O que mais que tenho aqui? Aqui tem... Acho que esse aqui é de limpar o vidro. Deixa eu ver. Sim. De vidro multiuso. Aqui eu tenho o anticalcária. Muito bom esse daqui. Você coloca e deixa de 5 a 10 minutos e remove toda a calcária. Aqui eu tenho esse desentupidor. Aqui eu tenho algumas frondelinhas, né? Paninho. Esse aqui também é esponja de pano. Muito boa. Pano, esponja. Aqui tem os panos de chão. Esse daqui, ó. É maravilhoso pra tirar mancha. É... Mancha difícil, né? Eu uso muito pra tirar mancha das roupas da Sara, da escola, né? De hidroco. Também tira mancha de vinho, de manteiga, de óleo, de gordura. Muito bom. Ali tem outro também, de mancha. Faz o mesmo efeito. Esse daqui é em pó. Aquele outro que eu mostrei primeiro é líquido. Esse daqui é outro desinfetante. Antibactéria. Esse daqui... Esse daqui é pra matar inseto. Aqui tem esponja de aço. E aqui é umas escovas, né, velho? Aqui eu uso pra... Quando eu tô lavando o banheiro, pra remover alguma sujeira. Aqui é aquelas escovas normal, né? Aquela escova maiorzinha não consegue chegar. Pronto. Aí eu deixo aqui. Só pra isso. Tá bom? Então é isso, meus amores. Se gostou, deixa o seu like. Compartilha. Deixa aí seu comentário também. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Pra não perder nenhuma novidade aqui, tá bom? Um mega beijo. Muito obrigada por assistir. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.